Gente, foram retomadas hoje cedo as buscas por uma criança que caiu num rio na cidade de Pedras Grandes, no interior catarinense. Lavínia Pereira, de 4 aninhos, estava com uma madrinha em uma pedra quando escorregou e caiu no rio. Uma tragédia. Na tentativa de salvar a menina, a mulher quase se afogou. O trabalho de resgate está sendo feito com equipes de mergulho e também por terra, nas margens do rio.